O projeto inicial não previa a necessidade de mais obras de drenagem, nem a alteração na estrutura de redes de internet, telefone e TV, além da rede sanitária. A obra foi dividida em duas etapas. A primeira ficou pronta este ano e as obras da segunda já começaram. Somando as duas etapas, serão gastos mais de 115 milhões de reais. Apesar de todo este investimento, as lojas da avenida ainda sofrem com a demora nas obras. Alguns empresários desistiram de trabalhar no local e placas de aluga-se já se tornaram comuns na região. Do início das obras até agora, já se passaram três anos. E nesse tempo, 25 lojas fecharam em função da queda do movimento. O que era para ser uma melhoria para o comércio, se transformou em prejuízo. Esta empresária sabe bem o que é isso. Ela viu as vendas caindo após o início das obras. Foi terrível. Caiu mesmo, as vendas caíram. E, bom, passamos essa primeira etapa. Aqui ficou pronto. Aí veio a segunda etapa, foi a crise econômica, que também caiu. Mas manteve aquela baixa que teve. Ela reclama ainda da falta de estacionamento para os clientes. A gente vai ter uma alegria enorme quando a obra terminar. Todos aqui, os comerciantes. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação que no projeto da prefeitura, não teremos estacionamentos aqui como para os carros, em frente às lojas. E a maioria aqui é material pesado. Material de construção, iluminação. Então, é uma coisa que a gente está preocupado. Se não tiver estacionamento, provavelmente as vendas irão cair. Se não bastasse tudo isso, quem vive ou trabalha na região tem que lidar com a violência. Na semana passada, as lojas ficaram fechadas após bandidos atearem fogo em carros na região. Esta comerciante, além de ter que lidar com a queda no movimento, ainda precisa conviver com o medo. Está tenso mesmo aqui. Está muito perigoso, né? A gente, às vezes, trabalha até de porta fechada. O cliente acha até que está fechado. Exatamente. Eles batem no vidro e assim está fechado. Mas a gente explica também e eles estão vendo também a situação.